Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Hoje o vídeo começa cortando o giro no trampo do corno do namorado da interesseira! Boa tarde namorado da interesseira, como que tá o trabalho aí hoje? Tá de boa? Eu tô de bom, viado! E boa aí galera, vamos dar aquele rolê de xijota agora, quem tá chegando é agora, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo, um monstro! Beleza? Você tá gravando, e vamos que vamos, daquele jeito! Não esquece, você que gosta dos vídeos de moto, mano, sempre fortalece com aquele like galera, porque eu vejo que uma galera aí não curte os vídeos de moto, mas uma galera gosta muito também, tá ligado? E o bagulho é doido né mano, tá sempre trazendo um vídeozão aí pra vocês, então deixa o like! E vamos que vamos! É, tem muita gente aí perguntando se eu vou dar fim no namorado da interesseira, o que vai acontecer, cês viram que eu tô pra treta! Ê, beleza! Salve! E mano, é... Vou dizer, um corte de giro ali na frente do trampo dele, deixa ele ficar bravo, tá ligado? Ele vai ficar bravo, é normal, o cara é corno manso, mas ele é bravão! E vou dar um tempo nessa história eu acho hein galera, tem muita gente falando aí pra mim, deixar quieto, abandona, Mike, sai fora dessa vida, deixa esse cara quieto, deixa esse cara pra lá, entendeu? É, é mó B.O., mó B.O. mesmo! Então, é, vamos pegar e vamos abandonar a história, fim de história galera, fim de história, sem trollagem contra o namorado da interesseira, sem vinganças, sem rolo, não é não? Vamos pegar e vamos voltar pra vida normal, vamos voltar pra sorveteria moleque! Sorveteria, como assim Mike? Vamos voltar pro sossego, vamos parar de atormentar o namorado da interesseira? Sim ou não? Sim ou não galera? Comenta! Comenta que essa eu quero ver, o que é que vocês vão falar? E mano, é quatro e pouco, tá um sol de rachar aqui em Londrina, dá mó calor mano, a mão chega a grudar na manopla da moto, o bagulho é louco! Ó a Audi galera, Q3, igual aquela que não alugou, eu acho que essa é alugada por causa da placa, a placa é de Belo Horizonte, as empresas de locadoras de carro, o documento é tudo de Belo Horizonte, fala galera, se a Audi não é chave mano, nossa foi mó da hora viajar com esse carro mano, foi mó da hora mesmo viajar com esse carro, o negócio é confortável andar muito, você tem que ver, turbo fio, turbo o negócio é bruto, dava 200 por hora, fácil, acho que nem conseguiu dar 217 no Audi, 217, deu medo hein, porque ele é altão, e ele vai chacoalhando sabe, nossa mano, dá mó medo velho, dá mó medo mesmo, parece que vai dar merda sabe, parece que vai dar mó merda. Vamos acelerar a XJ6, e o namorado da interesseira tá lá bravo por causa do corte, bravo? Bravo, 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 normal né, ele ficar bravo né galera, a função dele é ficar bravo, tá ligado? Se ele não ficasse bravo né, nem tinha gravado ele mais de uma vez. O namorado da interesseira, é o fim do namorado da interesseira? Mas Mike, eu gosto do namorado da interesseira Mike, ele é corno, ele é engraçado Mike. Ah galera, ainda tem que ter limite nas coisas né, tá atormentando de mal o cara mano, daqui a pouco ele vai pegar e vai achar nossa casa de verdade, tá ligado, por causa disso. Aí vai dar ruim completamente, tem que tomar cuidado. Meu Deus do céu, a motoca mano, barulhenta, causando mais que um boi na fome, o negócio é louco, 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 bom que não tá tão derretendo assim de calor, tá um arzinho fresco sabe, eu acho que logo vai chover, daí molhou, daí perdeu tudo os rolê de moto, já era os rolê de moto com chuva, com chuva sem rolê de moto, por isso que eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo de moto, tanto tempo não, faz um dia, mas quando eu tava viajando, antes de eu viajar tava chovendo muito, e com chuva, não dava pra eu sair de casa, eu ainda até alugou o carro sabe, pra não deixar vocês a mão, sem vídeo. Porque eu penso o seguinte, vocês merecem assistir vídeo todo dia, vocês é inscrito no canal, então todo dia tem que ter vídeo, daí se eu não tenho condição de fazer o vídeo de moto mano, um carro ajuda muito né, por isso que até que eu queria um carro mano, sinto muita falta de um carro, um carro ajuda bastante nos vídeos, dá pra fazer muita coisa de carro assim, dá pra levar o cameraman, dá pra colocar o cameraman pra filmar, dá pra trollar as interesseiras também, dá pra fazer uns vídeos em massa, ajuda nos daily vlog, porque carregar a câmera de mão na bolsa de moto, dá pra barrer, enfim, vocês acham que não, mas não é bem assim não galera, o negócio é mais complicado, mais complicado. E aí, rapaz, está reduzindo irmão, chega a estralar, chega a pipocar tudo, os tiozinhos ficam em choque, os tiozinhos olham assim, não entendem nada, os tiozinhos olham e falam, o que que está acontecendo, o que que está acontecendo, é o XJ6 passando tiozinho, relaxa tiozinho, está tudo sob controle, você é louco tio, e o mosquito, já bati o mosquito no olho, vou até fechar a viseira, pega hoje não, mosquito, pode não, mosquito, pega hoje não, mosquito, pega hoje não, mosquitinho, e mano, quero que vocês comentem, vocês acham que deve finalizar mesmo, se a namorada intercena cortou um giro ali, será que ele vai ligar de volta, se você já não está ligando aqui, xingando, tá não, opa, beleza, seu sobrinho lá de Campo Grande, como que é o nome dele? Você nem lembra o nome do seu sobrinho? Ah, Gabriela, o irmão da Gabriela, falou, esse moleque está bom de tio, meu sobrinho é seu fã, da hora, como que é o nome do seu sobrinho? Pô, mano, não lembro, ô louco, mano, como que você não lembra o nome do sobrinho, pô, tem que lembrar o nome do sobrinho, coitado do sobrinho, mano, sobrinho do moleque vai assistir o vídeo, vai ficar triste, vai ficar mó triste, né, porque assim o vídeo fala, meu tio não sabe meu nome, vida ingrata, é, filho, vou acelerar essa motoca aqui, olha, sai louco, tá usando, chama no escape de 32,50, escape de 32,50, tá fazendo muito barulho na cidade, moleque, se não for pra causar nem sai de casa, ali já tem logo um radar no pique do Goiás multando todo mundo, meu Deus, reduz moleque, reduz, porque o boleto vem quicando, quando você passa rápido, xj não, meu Deus, mano, o motor está muito barulhento, é assim que tem que ser, tem que berrar mesmo, tem que fazer barulho, é, meu xj fez, haha, xj, ai, meu Deus, o cara, ele é tochuei mais barulho, é ele vai tomar o outro, pelo outro, mano, a moto toca, e causa muita! Essa é a minha moto, filho, isso na leira ele fechou... Abriu! Abri elas que vocês já estão passando essa maneira! Ai meu Deus! Um pouquinho berra mesmo! Só um pouquinho! Só um tiquinho! Berra bem pouco né galera! A moto é discreta, tá ligado? O escape é original! Original! E vamos finalizar isso aqui! Daquele jeito né galera! Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando! Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal! Beleza? Muito obrigado e até a próxima hein! É nóis! Valeu! Fui! Tchau!